O novo Renault Espaço com 4,85 m de comprimento e 1,87 m de largura com configuração de 5 ou 7 lugares é um veículo de proporções generosas. A sua altura limitada, de 1,68 m, é compensada com uma distância ao solo ligeiramente acrescida de 16 cm, conferindo assim um aspecto elegante. A generosa distância entre eixos de 2,88 m contribui para a sensação de dinamismo, beneficiando o espaço interior. Como a frente marcante, o novo espaço ostenta com orgulho o logotipo e os traços que identificam os modelos Renault. A nova assinatura de luzes confere ao novo espaço uma identidade luminosa forte, emblemática e tecnologicamente avançada. O seu perfil muscular é compensado por cavas de rodas acentuadas, que podem acolher jantes de 19 polegadas de série. O contorno cromado nos vidros laterais e os retrovisores exteriores bem integrados caracterizam a linha do novo Renault Space. As medições aerodinâmicas confirmam a eficiência das suas linhas fluídas. De série, o parabrisas panorâmico de 2,8 m² inclui um tejadilho de vidro fixo sobre os bancos dianteiros, conferindo ao veículo uma enorme sensação de luminosidade. Está disponível em opção um teto de abrir. Na traseira, as luzes de proporções generosas reforçam a afirmação da assinatura luminosa. T stainedulato A zweiten Bnic 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 A Bic 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 A Bic Bic A Bic Obrigado.